E essa CPMI que não sai, Pacheco enrola mais uma viagem para tentar enrolar mais ainda a CPMI. Se eles estão fazendo de fato para enrolar, é porque tem alguma carta na manga para que a CPMI não aconteça. E a gente vai ficar sem saber por que tanto medo dessa CPMI. Por que eles tentaram, tanto ao ponto de conseguir tirar a CPMI, conseguir jogar para a escanteia. Porque é o que eu estou acreditando, que eles vão conseguir jogar para a escanteia. Porque estão enrolando demais, estão com muito, parece que estão com muito medo. Quando está com muito medo, fica no ar. O que tem por trás disso? O por que não querem a CPMI? Está acontecendo a CPI do 8 de janeiro lá em Brasília, mas não é a CPI do CPMI mista na Câmara dos Deputados e no Senado. É uma CPI, parece que em outro órgão lá em Brasília. Se vocês verem o negócio, nossa, está até nojo. É nojo, porque em momento algum é para investigar tudo, né? A gente quer que investigue tudo, mas lá, aquela CPI lá, não. Aquela CPI lá, parece a CPI da Covid. Mas é isso aí, gente. Muitas pessoas perdendo a esperança, outras já perderam. É difícil se acreditar que vai acontecer alguma coisa. É muito, muito mesmo. Para quem está por dentro aí de tudo que está acontecendo, cada tentativa da direita, a esquerda vai lá e dribla e marca o gol. A direita vai lá, ameaça, chuta, bate na trave, a esquerda vai lá e pega a bola e gol. É como se fosse assim, né? A bola da direita não está entrando, mas na esquerda os caras chutam do meio do campo e a bola entra. Parece que o árbitro, de alguma forma, está metendo um lado nesse jogo aí, né? Essa é a impressão que dá na gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.